Então como eu falei eu vou mostrar que independentemente de virar ou com peso ou sem peso O sistema é rolamentado, tá? Trabalha em cima de rolamentos Vamos lá Aqui pessoal, ó Como eu falei Puxa o banco um pouquinho pra frente Tá? Puxa-se a alavanca E ó Mais suave ainda galera, ó Ó Sistema rolamentado, ó Pode sentar aqui o peso que for Trabalha com quatro rolamentos galera, ó Aí veio aqui, ó Travou O primeiro estágio Puxou a alavanca Segundo estágio Aí o banco você pode colocar ele pra trás pessoal, ó Pra ter bastante espaço aqui, ó Ok? Você pode colocar ele pra frente Aí você Põe ele pra frente Puxa a trava E ele vai travar na posição correta galera, ó Travou Puxou a trava Pra trás Tá aqui, ó Aí volta o encosto na posição normal E é isso aí pessoal, ó Então como eu falei Cada um faz de uma forma O nosso sistema é fabricado toda uma plataforma Que trabalha em cima de rolamentos Aqui pessoal O cliente, vocês vão reparar que o banco tá um pouco mais alto Por quê? O cliente vai fazer um piso de madeira aqui Com cinco centímetros de altura Ele vai modificar toda a Kombi por dentro Então ele pediu que esse banco ficasse mais alto Vocês vão ver que eu vou sentar Ele é mais alto que o banco da Kombi, ó Bem confortável, tá? O sistema tá funcionando normal Aqui pessoal, ó Travou o banco Normal, ok? Aquela barra, ela é removível Soltou o parafuso, ela sai pra ter um espaço livre Voltou o banco Travou o banco Puxou o pé do banco Posiciona o banco aqui Aqui é a mesma coisa Tá pronto o sistema, galera O piso vai aqui Tá pronto A gente vai entregar a Kombi pro cliente Mais um serviço pronto aí da Multibanks Espero que tenham gostado Vocês vão ver vários vídeos aí no YouTube Cada um com uma forma de regular o banco Mas a Multibanks faz do nosso jeito Mostra aqui por trás como é que ficou o acabamento Aqui galera, ó O espaço livre, como ele queria Foi todo repintado essa parte aqui, ó Todas as peças pintadas na cor da carroceria E o sistema em preto Beleza pessoal? Mais um carro pronto Mais um cliente que tá vindo buscar o serviço Esperamos que vocês gostem Vale um joinha Dá um joinha pra gente aí, valeu? Um abraço, até o próximo vídeo